Na China, escavações em uma nova linha de metrô provocaram uma cratera. Casas e prédios próximos desmoronaram. Nesta segunda-feira, escavações em uma nova linha de metrô em Guangzhou, na China, provocaram uma cratera e fizeram com que as casas e prédios próximos desmoronassem. Segundo uma agência de notícias, a área da cratera tem cerca de 10 metros de profundidade e aproximadamente 100 metros quadrados. Não há relatos de feridos ou outros acidentes após o desmoronamento. A televisão estatal chinesa disse que o primeiro prédio caiu por volta das 4h20 da manhã pelo horário local. A situação teria cortado a energia e a água dos moradores da região. Cerca de 300 residentes foram evacuados e as estradas ao redor fechadas. Depois disso, outros três edifícios desmoronaram. A causa do acidente ainda está sob investigação.